O esquema criminoso envolve familiares e assessores do deputado Aloísio Moreira, mais conhecido como Iso Moreira. O posto de combustível da família do parlamentar era o que fornecia combustível para a Prefeitura de Alvorada do Norte. A lei diz que para participar de licitação, o comércio ou a empresa não pode ter ligação com quem está no poder. Por isso, segundo o Ministério Público, os donos do posto eram trocados a cada mudança de mandato da Prefeitura do município. Os primeiros donos do posto investigado eram o deputado Iso Moreira e o filho dele mais velho, Alessandro Moreira. No ano de 2002, o Alessandro ganha para prefeito e precisa tirar o nome dele do posto para que este continue ganhando as licitações. Então, o proprietário passa a ser Davi Moreira, primo e assessor do deputado. Alessandro fica à frente da Prefeitura por dois mandatos e em 2009, quem assume o cargo é Davi Moreira. Então, ele precisa sair da sociedade do posto. A partir daí, assumiram novos proprietários, outros assessores de confiança de Iso Moreira. Carlos Alberto Alves Dourado e Humberto Carlos Teixeira. Os dois ficam na sociedade até 2017, quando a mulher de Alessandro Moreira e Holanda Olisseni ganha para a prefeita da cidade. O grande objetivo foi liberar o posto para que o posto vendesse para o município. Gasolina, combustível em cidades de Goiás, em cidades pequenas, é o que praticamente move. A prefeitura é servidor público e combustível, basicamente. Então, as compras são muito grandes. Esses valores são valores vultosos, são contratos de 500, 600 mil reais de compra de combustível. Então, eles precisavam vender para o município. Só que para vender para o município, eles não poderiam fazer parte do quadro societário do posto. E aí, a alternativa que eles encontraram, a solução, foi usar essas pessoas, tanto o Davi quanto os dois assessores, na verdade, os três eram assessores, como a gente chama no jargão policial e jornalístico também, de você, de laranjas. Eles eram laranjas. Eles estavam lá à frente apenas como uma aparência de realidade. Porque, na realidade mesmo, o posto pertencia, como sempre pertenceu, de fato, aos Moreira. Segundo o MP, por 20 anos, o posto de combustível da família Moreira era o único que atendia a prefeitura de Alvorada do Norte. A suspeita é que tenham sido desviados 10 milhões de reais, dinheiro este que teria sido aplicado em imóveis urbanos, fazendas e negócios, que favoreceram os parentes do deputado Izo Moreira. A Alvorada do Norte está localizada no Nordeste Goiano, às margens da BR-153, e tem uma população de quase 9 mil habitantes. Uma cidade pequena para a quantidade de combustível que era comprado pela prefeitura. É um gasto, uma aquisição desproporcional para o município daquele posto, daquela dimensão e daquela localidade, como é o município de Alvorada, que é um município pequeno, fica às margens da BR-153. Então, qual era a ideia? O que o acordo, mais ou menos, apontou para a gente? Olha, esse pessoal está comprando aqui do combustível sem necessidade de ter comprado esse tanto de combustível. Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos no posto, nas casas de Izo Moreira e dos dois filhos dele, no gabinete do deputado, na Assembleia Legislativa e num apartamento em Brasília. Vários documentos e computadores foram apreendidos e levados ao GAECO, grupo de atuação especial de combate ao crime organizado do Ministério Público. Duas pessoas foram presas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, o caseiro da casa de Izo Moreira e o filho do deputado, Alessandro Moreira. Na casa deles tinham dois revólveres e uma espingarda, que foram apreendidos. Está diante aí do quê? Nós temos fraude, a licitação, não podiam participar da licitação. O sujeito junta um documento falando que a empresa não é dele. Por quê? Porque você tem por trás uma falsidade ideológica. Você tem um crime de lavagem de dinheiro, porque esse dinheiro todo que foi arrecadado, ele foi utilizado em outros empreendimentos, na compra de outros imóveis, etc. Você tem aí, então, acompanhando tudo isso, uma organização criminosa. As penas, as penalidades que ela está sujeita, é suspensão dos direitos políticos. Pode ficar com os direitos políticos suspensos até de oito anos. Pagamento de multa, ressarcimento dos cofres públicos, proibição de contratação, fica proibido de contratar com o poder público, perda do cargo público. São todas essas sanções previstas na improbidade administrativa, que lá no final do processo, hoje a ação já foi proposta, o Ministério Público pediu o bloqueio de bens no valor de 10 milhões e 500 mil reais. Vão ter oportunidade de apresentar suas versões, testemunhas e tal. No final, se forem condenados, eles estão sujeitos a essas penas aí da improbidade administrativa.